Atenção região, corra para a queima de estoque de seminovos nas concessionárias Carlos Cunha. Condições exclusivas e inéditas que vão surpreender você. São mais de 500 carros com empenho reduzido, taxas de 0,99 e até 2 anos de garantia. O nosso pátio está cheio. Tem seminovos de todas as barcas e modelos, nós precisamos vender e quem ganha é você. Acelere para a queima de estoque nas concessionárias Carlos Cunha. A número 1 em preços baixos, também em seminovos. Atenção região, corra para a queima de estoque de seminovos.